E aí galera, meu nome é AI e bem-vindos a mais um vídeo no canal de uma série nova de Bioshock Infinity. Esse jogo é de 2013, ele é um AAA da 2K e da Irretinal Games, que vocês estão vendo aí. Ele está em português e tal, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu já joguei um pouquinho só do Bioshock 1, mas me falaram que tipo, o Bioshock Infinity, ele é meio que um stand-alone do negócio, não tem muito a ver com a história do Bioshock e tal. Então eu tenho esse jogo faz muito tempo, mano, e eu nunca joguei, velho, nunca vi gameplay disso aqui, mano. Então eu decidi trazer pro canal, porque eu estava no lugar do Batman, na verdade, porque eu não sabia, na verdade, o que trazer. Eu falei, mano, eu tenho o Bioshock Infinity, vou trazer essa parada pro canal e vamos ver como é que se sai, galera. Vamos começar aqui um jogo principal e um novo jogo. Deixa eu tirar aqui o mouse. Antes de começar aqui, eu só queria falar que esse jogo joga com o teclado e mouse, porque ele é um FPS. Então eu acho que é melhor aí a gente começar a jogar ele no teclado, né? Eu estou jogando aqui na dificuldade nível médio. Booker, você está preocupado de Deus? Não. Mas eu estou preocupado de você. O que é isso? 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 Eu tenho muito claro que eu não acredito em o exercício. O rowing? Não. Eu imagino que é um exercício maravilhoso. O que é? O que é? O entire thought experiment. Excuse-me. O quanto mais tempo? Um vai para um experimento sabendo que um pode acabar. Mas não faz um experimento sabendo que um pode acabar. Vamos voltar para o rowing? Eu sugiro que você não vai chegar lá. Não, eu quero dizer que eu ia muito apreciar se você pudesse desistir. Talvez você possa perguntar ele. Eu imagino que ele tem um grande interesse em chegar lá do que eu. Eu acho que ele faz, mas não tem problema em perguntar. Por que não? Porque ele não rowe. Ele não rowe? Não, ele não rowe. Ah, eu vejo o que você quer dizer. Ok galera, eu já estou jogando aqui. Na verdade eu só estou controlando o tal do personagem chamado Booker. Ele estava tendo uma discussão aí de remar aí, muito bizarra. Mas a gente está indo para um farol, galera. E esse farol aqui é um pouco interessante aí na história. Ele não move. Ah, eu tenho que mexer. Entendi. Eu acho que ele faz. É uma história do meio a choque, né? Ah, só eu entrei. É isso que nós podemos concordar? Ok. Ei, alguém me conhece aqui? Eu certeza vou esperar. Parece que é um lugar de medo de ser estrangeiro. Ok, então a gente está indo num lugar meio bizarro aqui, num farol. E por enquanto eu já gostei dos gráficos. Achei um gráfico muito bacana. Eu estou gravando aqui a 60 fps. Vamos dar uma volta aqui. Já achei um negócio aqui, mano. Vasculhar barril. A gente pode pegar tudo. Beleza. E tem uma parada brilhando aqui também, mano. Pegar águia de prata aqui é a moeda do coisa. A gente achou uma de 200. Bacana, hein? É, tranquilo. Desculpe. É o Booker DeWitt. Eu acho que você está me esperando. Ok, a gente entrou aqui no farol. A gente tem alguns lugares aqui para ir. A gente pôde subir aqui, usar essa bacia. Vamos usar a bacia para nos ver, né? E... Bom, tem bastante coisa para a gente ficar coletando, pelo que eu entendi. E a gente subiu mais um pouquinho aqui. Vamos vasculhar o armário. Mano, eu estou pegando tudo aqui. Eu não quero nem saber. Está rolando uma música aqui. Vamos usar o telefone para ver o que rola. O telefone não tem filma? Bom, não tem nada no telefone. Ele não está dando nem linha, galera. Vamos dançar, galera. Bicadê, não dá para dançar esse tipo de música, não. Ah, eu estou usando aqui. Entendi. Bom, vou deixar a pia aí rolando, porque... A gente está com bastante água, né? Vamos esvaziar um pouco a cantareira para... Dar aquela... Eita, caralho! Vou pegar mais moeda aqui. Não desaponte a gente! Ok, não vou desapontar. Vamos ver aqui. Mais barril aqui. Eu espero que tudo que eu esteja pegando, eu vou guardar, né? Porque eu não tenho nada, né, mano? Bom, a gente está subindo aqui no farol. No caso de Bioshock 1, a gente descia o farol e ia para o subterrâneo, né? Bom, ali tem uns sinos. Vamos dar uma vasculhada aqui fora se tem alguma coisa. Tem moedas, moedas e moedas. Pegamos... Estamos com 16 moedas. A gente vai fazer uma viagem e fala... Não! Vamos... Tá, eu tenho que tocar duas vezes... Uma vez esse. Duas vezes esse. E duas vezes esse. Ok. Beleza, então provavelmente vai ter mais puzzles aí no jogo. E what the fuck? Que isso, cara? O que que está pegando, galera? O céu ficando rosa, mano? Vermelhão? Abre a porta aí, fera. Ai, caralho. É, esse jogo tem um pouquinho de jumpscare e tal, mas... Eu acho, né? Eu não sei como é que funciona o Bioshock Infinite, mas o 1 eu sei que tem. Mano, o que que está pegando, velho? O que que está pegando? Caraca, o que que está... Meu Deus do céu, velho. Eu estou meio que sem entender aqui, galera. Mas abriu a porta e nos deixaram uma cadeira. E é uma cadeira é chique. Vamos sentar, então. Ok, sentamos. E agora? Não, 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 3, 2, 1. Ascension. Ascension. 5.000. 10.000. 15.000. Aleluia. Aleluia? Nossa, nós chegamos numa cidade no ar, galera. Caraca, velho. Que viagem, mano. Nossa, que insano, velho. E que gráfico lindo, hein, galera. Esse... É... Como é que se chama mesmo? Esse blur, né? Que eles chamam. Muito, muito alto, mas muito bonito de se ver essa paisagem. O profeta está ali. O profeta deles. E olha que luva. Mano do céu, velho. Uma cidade voadora, mano. Escrito nas nuvens, ganhei o achievement. Porque você nos mandou o salvador. Puta, mano. Ele não está saluzindo. Vou tentar deixar uma legenda, tá, galera? O profeta vai nos liderar as pessoas para o novo Éden. A gente vai sair agora da coisa aqui. E ali a gente já tem a barra de vida, galera. Então a partir daqui provavelmente a gente já vai começar a tomar umas porradas. Lembrando que o primeiro vídeo da série a gente sempre traz ali um pouquinho mais longo para entender um pouco a história e para fazer uma análise um pouquinho mais crítica aí do jogo. E aí o resto é só uma parada mais de gameplay mesmo, né? Aperte N para obter auxílio. Olha que legal, galera. Ele aponta para algum lugar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no cenário. Bom, os efeitos de águas estão bem padrões. Aqui está bem legal onde a gente está. A gente está meio que numa igreja, velho. E o cara é meio que o messias aí da parada, mano. Vamos lá. A semente do profeta vai... Sentar no trono e... E vai meio que afundar as montanhas dos homens. Nossa, que bizarro, velho. Vamos continuar aqui. Está vindo mandando para a gente ir para a esquerda e a gente vai para a direita, né? O centro de boas-vindas. Aqui tem The Lamb. O futuro de nossa cidade. Vamos vasculhar o presente, galera. Tem nada aqui, mas a gente vai pegar porque a gente é... Pobrão. E como a gente é pobrão, a gente vai conseguir... É meio que uma igreja meio que inundada, velho. Vamos ver aqui. Caixa de chapéu. Tem só dinheiro também. Mas eu estou achando uma parada bem bizarrenta. Eita, porra! Onde estou? No céu, meu amigo. Ou como perto que vamos ver até o dia de julgamento. Nós estamos no... Paraíso. Ok, ele falou para a gente deixar as perguntas para ele para não ser confundido com alguma coisa, né? Vamos pegar tudo aqui. Não estou querendo nem saber, velho. Beleza. Se ele está querendo ir embora, então a gente vai embora. E eu também não quero perder muito tempo, não. Vamos descer aqui, galera. Fala para a gente vir aqui, ó. Está bem legal o jogo. Eu queria deixar esse jogo... E cada ano, Neste dia de dias, Deixar o jogo no Ultra, mas o FPS cai para 30, então não rola para mim. Cara, parece que eu sou um pouco pequeno. Ah, não, é porque eles estão no degrau mais alto. Nossa, que bicho feio. Aqui, me chama, chama eu. Ah, a gente tem que entrar no circo. Então tá, eu quero entrar na água. Vou, você, você. Aceita. Ei, eu te baptizo em nome de nosso profeta, em nome de nossos fundadores, em nome de nosso Senhor. Eita, porra. O que é que eu soube? Eu não sei, irmãs e irmãs, mas esse não parece limpo para mim. Eita, mano, que medo, velho. Quem está lá? Quem está lá? Traga-nos a garrafa e poupa o dente! O que você quer? É o problema, Dewitt. Abra essa porta, agora! Eu disse, eu não vou pegar a arma, não vou ir embora. Mr. Dewitt! Mr. Dewitt! Mr. Dewitt! Vamos abrir essa porta, vai. Você está relembrando alguma parada muito louca aí, galera. E um apocalipse acontecendo na cidade lá de cima, explodindo a cidade de baixo. Cheguei. Bom, a gente tem aqui um cara com o pergaminho, um cara com a chave e um cara com as espadas. Provavelmente, alguma coisa aí que mostra a parada. O que são os presidentes dos Estados Unidos, mano? Jefferson, Washington e Franklin. E são três daqueles quatro que tem no Monte Rushmore, se eu não me engano o nome do lugar. Ó, a gente pode comer aqui a maçã e recuperar a nossa energia. Vamos continuar aqui. Que bizarro, mano. Os caras falando do presidente. Olha aqui, tem um bicho voando no meio do nada. É um Bente V. Caralho! Não, é um beija-flor, velho. Que da hora, mano. Porque beija-flor é realmente o voo dessa maneira aí, galera. Só que a cidade voa, não significa que ela não tem uma grande maioria de fãs. Vai daqui, mano. Não quero nenhum de vocês, não. Praça Novo Éden. Eu sei, Sr. Rossignol. Eu nunca comi uma ossa. Eu acho que vamos ter alguma coisa arraigada. Parece que todo mundo tem, tipo, uma vida aqui, né? Eu posso comer? Eu não tô pagando? Beleza. Beleza. Ok, obrigado. Eu vou fazer uma parada aqui porque tá muito alto, mano. Muito alto. Pronto, galera. Eu diminuí um pouquinho aqui porque, mano do céu... Bom, isso aqui é uma parada muito, como é que eles chamam de cyberpunk, mas não tanto assim. Mas é uma parada muito parecida com, sei lá, é... Nossa, olha que essa estátua louca. Com Inglaterra, assim, Londres e tal, né? Uma parada meio mais antiga, né? Vamos ver aqui. A gente tem uma loja. Repair and find custom work, galera. Ah, não entendi nada. Vamos lá aqui ver o que que tem. Ok, ó. O cara tá lavando aí os sapatos. Então aqui é uma loja de sapatos e roupas. Bom, não falo com ninguém aqui, mas a gente pode roubar os caras. Não, não pode. Tem um bondinho ali passando, galera. Aqui tem... Olha, os pássaros saem na hora que eu piso aqui. Eu tô achando esse jogo muito bonito. Eu espero que a história seja fantástica, velho. Ó, aqui não dá pra entrar. E tem bastante história sendo contada enquanto a gente anda pelas pessoas da cidade mesmo. E essas pessoas da cidade, elas parecem normais. Elas não parecem as pessoas que a gente viu naquela meio que igreja da parada. What the fuck is this? É um cavalo robô! Louco, louco. E aí, brother? E aí, cara? Tá rolando uma parada aqui? Não, tá rolando... Não sei, acho que sim. A gente tem que esperar por aqui. Desculpa, pal. Você tem que esperar, como todos os outros. Não, olha que eu te dou um soco, hein, filho. Pra ele não deixar esperando, não. Tá tendo uma parada aqui, galera. Tá contando a história do profeta. Ok, está falando sobre uma criança miraculosa. E aí, o futuro da cidade foi salvo. Ok, vamos lá. Bom, tá tendo uma rifa aqui, ó. De novo aqui, tá rolando um trisome. Aqui tem uma parada meio que mexendo. Usar sinestrópio. Sei lá o que é isso. Palavra do profeta. Cuidado com o falso pastor. Tá, aqui é uma parada meio que de religião também. E um pouquinho de... É... Coletável. A gente pode comer o bolão aqui. Pegar um kit. A gente dá pra usar o rádio. Desligamos. Dá a bananinha. E só. Ok. Vamos continuar. Vamos lá pra direita ou pra vir pra cá. Vamos pra cá. Até agora, nada, galera. Até agora, ele marca pra onde a gente tem que ir. É... Mas nada... Falou sobre o jogo e o que a gente tem que fazer. Estou dando uma explorada aqui no primeiro momento pra ver se... Ó, peguei um coletável aqui. Dá pra gente escutar. Bom... Deixa o cara falando aí enquanto a gente vai andar. E ele não tá traduzindo isso. Então, foda-se. Ó, os caras cantando aqui. Legal. Beber café. A gente ganha sal se beber café. Não imagino que seja isso. Tem... Fogos de artifício. Volto em cinco minutos. Volto em cinco minutos. Esse tipo de talk traz atenção. Oh, não se torne em... As criancinhas brincando aqui. Brincando de pé da papel tesoura, pelo que parece. Caraca, já ganhei um telegrama. Não é pra pegar... Não é pra pegar... O número 77. Vá até lá e encontre a garota. Ok. Tem uma parada aqui. Vamos explorar também. Legal. A gente consegue usar aqui. O cara fazendo malabares ali. Vamos continuar aqui. Então, o monumento... Um bom dia para você, senhor. Olá. Eu vi um brilho de um brilho de um pincel. Você acredita em mim? Se eu te disse que um homem... ... poderia cair um estalho de um tono... ...estado em um pincel. Você acredita em mim? Bem, amigos. Eu estou aqui hoje. Vou te dizer. Poxa, não tem uma espécie de fantasia. Essas são as longas de um pincel. Não tem um pincel. Não tem um pincel. Não, senhor. Não tem um homem. Não tem um pincel. Poxa, senhor e senhora. Poxa, se torne e tente o poder de uma espécie. Então, brincar de expulsar o diabo. Tá aí, como é que eu brinco? Acerte o demônio três vezes. A gente vai exorcizar a parada aqui, galera. Ah, eu tenho que achar o demônio com o poder aqui, ó. O poder tá ali. Eu não sabia que eu tinha esse poder não, galera. Será que todo mundo tem esse tipo de poder? Ó, eu ganhei um pouco de gold aqui, mas eu não vou ficar brincando em todos os bagulho aqui, não, galera. Eu vou meio que... E lá, olha que dia, tem um gigante ali, mano. Da hora, velho. Uma feira muito louca aqui, mano. E aqui, a gente tem que comprar uma entrada. Agora, a rafel está toda vendida. A entrada é reserva para dignitários e personagens muito importantes. Ok, a gente não consegue entrar, galera. Pegar possessão. Que é isso, mano? Tô tomando um chá aqui, ficando muito louco. A menina me mandou um coraçãozeira. Mandou um beijinho. E agora? O que que a gente acontece? Ah, galera, a gente ganhou o poder de possuir alguém, eu acho. E aí, a gente vai conseguir abrir a porta se a gente for alguém importante ali. Vamos ver como é que funciona a possessão. Ah, é só a máquina. Ah, agora que a gente conseguiu, a gente vem aqui, ó. E usa a parada nele. Ah, que da hora. Vamos jogar a moeda. Nossa, só deu cabeça. Cara ou coroa, né? Na verdade, cara, né? Ok. A gente tem que ir pra direita lá, mas tem esse cara aqui. O que que esse cara aqui faz? Ele é uma máquina de vindas. A gente pode comprar primeiros socorros e sal. O sal é a energia pra gente usar os negócios ali embaixo, galera. Ok, vamos ignorar aquilo ali por enquanto. E vamos tentar chegar pelo menos até a garota nesse episódio aqui. Por enquanto, estou achando o jogo muito interessante. apesar de um pouco confuso, porque eles não estão me explicando muito bem sobre a história, não sobre aonde eu tenho que ir. Eita porra, ele tem a mesma marca aqui e fala que eu sou o falso profeta. Ok, estou chegando. Vamos correr aqui, galera. E agora, a rifa começou, galera. Eu não consigo passar. Vamos falar com a mulher aqui. Desculpa, não tem venda. Sibido? Não tem uma carga para o rafael. Você está dormindo sob uma roca? 77. 77. Isso é um número sorte. Eu vou te rodoar. Veste. Muma, não pegue o 77. Pô, você está pronto? Não é o bem ou a mulher bonita em toda a Colômbia? Tchau, então. O vencedor é... Número 77. O que você sabe? Aqui, aqui, aqui é o vencedor! Número 77, venha e aclame seu prêmio! O que é isso? O que você está pegando? O que é isso? O que eu estou pegando? O que eu tenho que fazer, mano? O que eu tenho que fazer, mano? O que você está fazendo? O que você está pegando? Ou você está pegando o seu café branco nesses dias? Oh! Parece que nós temos um louco aqui! Espere! Espere! É ele! Agora, onde você conseguiu essa marca, garoto? Não você sabe que isso faz você o cacete no fogo do fogo? O fogo do fogo do fogo? Você está pegando o nosso bloco! Showa-lhes o que nós temos de planejar, garoto! O que é isso? 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 Vá because no end king e no final do os! O que é isso? O que é isso? Oxe! O que é esse barcelotar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esqueceu! Tinha alguém aqui. Ok. A gente tá pegando bastante sal aqui. Vamos matar a galera aqui. O cara tá atirando ali já, galera. Vamos pegar aqui. Ó, pegamos a arma agora, galera. Então a gente pode bater melee e ter uma arma também. E, mano, a gente agora já é confundido. O inimigo número um da parada aqui. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. A gente já tá aqui numa parada muito louca. Vou até dar um ask aqui pra gente pausar. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, muito obrigado a vocês terem assistido. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Mano, e esse jogo aqui é irado, velho. Eu gostei muito. Não sei porque eu demorei tanto pra jogar. Mas, vamos lá. Vamos continuar. Então, muito obrigado, galera. Fui!